Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Karen Silva e tô aqui pra mais um Causas da TV. Gente, hoje eu vou começar contando pra vocês o bafão do final de semana, né? Gente, o que que acontece? A Jojo Toddynho, né, no sábado, né, na sexta de madrugada, ali de sexta pra sábado, acabou assumindo o namoro com o Márcio Felipe, tá? O que que acontece? A ex atual, se ele é o que a gente pode dizer da moça, veio nas redes sociais contar que ela também estava com ele, estava ficando com ele, ficar sério, como ela disse, né? Não era bem namorada, mas um ficar sério, tá? E ela veio, gente, contou tudo, assim, aparentemente, assim, bem triste com toda a situação, porque ela disse que ela ficou sabendo desse namoro do atual ficante sério, como ela disse, através das redes sociais, tá? E ela desabafou, gente, contou que ele tava querendo, na verdade, era a mídia. Olha o que ela falou, gente. O que que acontece, gente? Só pra deixar claro, tá? Essa moça, ela tinha o perfil dela fechado. As pessoas conseguiram o vídeo, né? Sempre tem uns amigos ali que mandam e acabaram mandando pra esse site de fofoca, tá, gente? E outra coisa, fizeram vários perfis fakes da menina, tá? Até com fotos dela, tudo que está no perfil original dela. Que loucura, né? Mas, assim, gente, depois que ela falou tudo isso, né, o bonitão lá, foi nas redes sociais, né, falar sobre o assunto. Só que antes dele falar, ele primeiro postou um vídeo dele com a Jojo Toddynho. E aí, tava ficando com ele e tudo mais. Então, assim, na hora que eu falei que não é possível ele se interessar por ela, foi o quê? Em nenhum momento passou pela minha cabeça que teria uma brecha pra conhecer qualquer pessoa, entende? E, assim, cara, eu hoje tô com a minha cabeça a mil, porque eu realmente não esperava que isso fosse acontecer. Até porque nós estávamos muito intensos. Ele, inclusive, estava comigo ontem à noite, dormiu na minha casa. E hoje de manhã eu acordo com essa bomba, mas tá tudo bem, entendeu? Eu só queria que vocês entendessem que, assim, não é fácil pra ninguém, tá? Mas, assim, eu estou bem. Só que não é fácil você passar por isso. Ninguém é perfeito, todo mundo tem defeitos e tá tudo bem, entendeu? Só que acontece, imagina, você fica com uma pessoa, você tá ali, tá vivendo uma vida intensamente e aí do nada explora. E você não espera, sabe, da pessoa, entende? Então, gente, vocês viram ela falando ali, né? E viram ela, tipo, como se estivesse debochando, né? Com a Juju Toddynho ali, aproveitando. E, assim, ó, lembrando, gente, que essa menina, ela fez essa exposição toda no perfil dela do Instagram. E o perfil dela do Instagram é fechado, tá? Alguém foi lá, conseguiu, né? Todos os vídeos, aquelas fotos ali. E mandou pros sites fofocas. Tanto que fizeram uns Instagrams fakes, tá? Dela. Mas o original dela é fechado, tá? Fizeram, parece que, mais de dez, né? Instagram com o nome dela. Então, o Instagram original dela é fechado. Então, assim, se realmente ela quisesse biscoito, tava aí aberto o Instagram da menina, né? E, assim, gente, mas não ficou por isso mesmo. O Bonito resolveu também postar falando, né? Se defendendo, né? Que ele também tem todo o direito de fazer isso, né? Vou mostrar pra vocês, pra cada um tirar a sua conclusão. Ver quem é que realmente tá certo nessa história toda. Antes que todas essas suposições ganhem muito mais força e acabem prejudicando não só a mim, mas a minha família. As pessoas estão ao meu redor. A pessoa na qual me relaciono. Só deixar bem claro aqui que eu sou livre, tá? Então, se eu sou livre e eu sou solteiro, eu tenho o direito de me apaixonar e ser feliz com qualquer outra pessoa. Qualquer pessoa que Deus coloque no meu caminho, tá? E, cara, em tempos de hoje que acaba que o ódio tem muito mais força, infelizmente, acaba tendo muito mais força do que o amor, cuidado com as informações que vocês replicam, tá? Porque muitas das vezes são informações com o único intuito de acabar prejudicando o outro, tá? São informações falsas, tá bom? E parece que realmente ser feliz acaba que incomoda um pouco, entendeu? Mas, enfim, tá? Boa noite. Tá tudo certo. Gente, eu que chego em casa, termino de tomar meu bom banho, recebo várias mensagens dizendo que ele se pronunciou a respeito, dizendo que era solteiro, e que ele poderia ser feliz com quem ele quisesse. Show de bola, você pode ser feliz com quem você quiser. Mas sem mentira, tá, gato? Porque você estava com ela, sim. Eu já provei aqui. Inclusive, antes de ontem, você dormiu na casa dela. E outra, temos áudio sim teu, falando que você estava junto com ela. E eu vou soltar aqui agora, porque ela acabou de me mandar. Oi, bom dia. Sim, a gente se conheceu dia 25 de julho. E a gente ficou sentado no bar do Resenha, lá na Olegário. Nada demais, gente. Aí, a gente depois foi pra casa. E aí, na semana, a gente se viu de novo. E depois a gente se viu de novo. E depois a gente se viu de novo. E tá aí. Ué, o que é que eu fale mais? E agora casou, Fé. E agora casou, Fé. Falou aí, ó. Já era. Vocês viram ali o segundo vídeo, que foi o amigo da menina respondendo ele, né? Já que ele mentiu, dizendo que, segundo o menino, né? Que ele mentiu esse Márcio Felipe, dizendo que estava solteiro, né? Não estava com ela e tal. Gente, né? É, o pessoal falando, uns dizendo que ele tava, outros não tava. Aquele último que eu mostrei pra vocês, o último vídeo ali, é um amigo da menina, tá? Até deixa eu ver se eu tenho o nome dela. A Isa Branquinho, o nome dela, tá? Gente, aí o que que acontece? Após tudo isso, quem começou a ser mandado vários hates pra rede social foi a Jojo. A Jojo recebeu vários hates por causa disso, né? O problema seria ali dos dois ali, né? Eles que tinham que se resolver. Principalmente o Márcio, né? Que foi ele que tava com a menina, né? Mas ela recebeu vários hates e a família dela também, tá? A Jojo, que até então não tinha se pronunciado sobre isso, só apareceu naquele vídeo com ele, né? Gente, ela fez um desabafo bem emocionante assim, né? Emocionante, gente, dizer, porque quando a gente fala de família, né? Que ele está envolvendo a família, é bem complicado, né? Foi o que fizeram. Mandaram até mensagem pra avó dela, tudo desnecessário, né, gente? O pessoal tá se metendo nisso tudo, tá? Ela fez desabafo longo. Eu vou deixar aqui pra vocês verem, pra vocês entenderem realmente como aconteceu tudo. Vocês acham mesmo que eu, Jordana, Jojo Toddynho, preciso tá andando com o macho dos outros? Vagabunda antiga, piranha aposentada? Nunca precisei me deitar com o macho de ninguém. Até porque eu tenho um homem que eu quero a hora que eu quero. E nem tempo eu tenho pra isso. Respeito pela educação que a minha avó e a minha tia me deram. Nunca coube sem nada de ninguém. Nunca mexi em nada de ninguém. Eu acredito que eu estou onde eu estou, porque eu soube plantar. Isso eu tô colhendo. É mérito do meu esforço. Sou grata às pessoas que me ajudaram ao decorrer da minha carreira. Sou grata, tenho no meu coração. Eu não preciso estar na internet falando nada. E eu tenho lido e ouvido muita coisa. E fazendo a maluca. Né? Passando por cima. E eu prometi que eu nunca mais ia vir na internet brigar ou falar qualquer coisa. Mas tem hora que não dá e eu não tenho paciência. Tô num nível de estresse que eu não consigo dormir. Porque eu tô com a crise de ansiedade atacada. Então me respeitem. Tá? Me respeitem. Vocês que vêm na minha thumb line ou vêm no meu direct me xingar. Porque se tem uma coisa que eu sei ser, é piranha e vagabunda. Porque nesse quesito eu dou aula. Porque pra ser piranha e vagabunda tem que saber ser. Então me respeitem que eu não preciso andar com macho de ninguém, não. As pessoas andam com o outdoor. Eu não sabia que ficante era namorado. Eu sou uma mulher solteira. E eu conheci o digníssimo solteiro. Enfim, não vou prolongar o assunto que ontem também tá dando satisfeira. Fiquei quatro meses dentro de um reality. Ninguém teve o que falar aqui fora nem lá dentro. Porque o meu caráter é um só. Eu não finge ser o que eu não sou. Então me respeitem. Tá? Porque não vem de hipocrisia aqui no meu perfil, não. Porque todo mundo tem um rabo sujo. É muito fácil todo mundo querer abrir a boca pra querer falar de mim. Mas todo mundo tem um rabo sujo. E outra coisa. E outra coisa. Se eu não fosse quem eu sou, ninguém ia tá falando porra nenhuma. Tá? Então lá vem a boca pra vir falar de mim. De vir querer me xingar. Olha, meu Deus, misericórdia. Tá? Assunto encerrado. Bom domingo pra todo mundo. E é isso. Meu recado já tá dado. Mas me respeitem. Respeito é bom e eu gosto. Tá? E eu sei me dar o respeito. Eu sei me pôr no meu lugar. E um recado eu quero deixar aqui. Quem foi lá escrever, gracinha. Foi lá escrever, gracinha. Na anatomiline da minha avó. Se ponha no seu lugar. Problema meu é problema meu. A minha avó é uma senhora de 78 anos. Não se metam com a minha família. Porque com a minha família... Mexer comigo é uma coisa. Envolver minha família, o buraco é mais embaixo. Vocês estão entendendo? Comigo o bagulho funciona diferente. O proceder é diferente. E outra coisa que eu esqueci de finalizar aqui. Porque eu tô com a cabeça a mil e... É tanta coisa que eu queria poder falar, mas eu tenho que ficar calada. Regina, eu te amo. Me perdoa. Me desculpa que eu não queria te magoar. Porque eu sei que você, Danilo, Batata e meus outros dois empresários. Paulo, Renato, eu vou ficar chateado. Mas eu não tava aguentando. Meus amigos, eu não tava aguentando que... É muita coisa. Compre um espelho. E comecem a olhar pra si. Antes de vocês virem falar alguma coisa pra mim. Tá? Me respeitem. Me respeitem, se respeitem. Se ponham no lugar de vocês. Porque aqui, vocês não se criam, não. Respeito é bom e eu gosto. Eu dou respeito e quero respeito. Então, lá vem a boca antes de vir apontar o dedo pra mim. Tá? Porque quando você aponta o dedo, ó... É, 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 é... Ai, gente. É isso aí. Tá? Me respeitem. Me respeitem e se respeitem. Olhem pra si. Açúcar encerrado. Papai do céu. Ó, graças a Deus, todos os dias têm me abençoado. Amém. Oi, oi. Bom dia. Bom dia. E aí, gente? Vendo todo o vídeo, sinceramente, qual é a opinião de vocês? Assim, ó. Teve uma pessoa que resolveu dar opinião. Que não tinha nada a ver com isso. Não sei o porquê que ela resolveu falar. Nunca tinha ouvido falar nela antes. Mas agora, né? Resolveu dar opinião. Não sei se ela quer aparecer. Sei lá. Tá? É a ex-mulher do Luciano Camargo, tá? Deixa eu até pegar o nome dela aqui. A... Cléo Loyola. Tá? Ela deu a opinião dela. Ela tem todo o direito, né, gente? Tem todo o direito. Mas olha só o que que ela disse, tá? Ela disse o seguinte. Da outra vez, ela se envolveu com um rapaz que dizia ser casado, né? Agora, de novo? Será que agora ela vai fazer parte da gangue das amantes? O que eu achei mais interessante é que você se atrapalhou. Mesmo sendo muito... Muito sua fã, Jojo. Tá? E ela continuou, né? Isso aí foi o início. Dizer que você tem um homem que você quer a hora que você quiser. Só se for pagando, né, meu amor? Aí, o que a gente realmente não tem? Amor não se compra. Mas momentos de prazer a gente compra assim. E daí ela continuou dizendo. Eu sou rica. Eu tenho um homem que eu quero a hora que eu quero. Porque eu pago. Será que você está pagando também que nem um Léo Dias? Pagando bem que mal tem, né? Foi, gente. Foi isso que ela falou, tá? Não é necessário, né? Ela colocar isso em rede social nesse momento. Mas, né? Foi uma forma, quem sabe, de aparecer, né? Porque ela apareceu. Saiu no Erlambassos, né? Que é estilo Léo Dias, né? Assim, de fofoca, tá? É, gente. Mas eu acho que isso aí agora vai encerrar por aí. Depois que a Jojo lá resolveu falar. Eu acho que o negócio vai ficar por isso mesmo, né? O único porém ali da fala dela que eu achei meio pesado. É realmente também ela dizendo. Ah, a Jojo estava ficando. Eu sabia que era namoro e tal. Mas a menina lá também estava apaixonada, né? Fez várias declarações, né? No final, iludindo a menina mesmo, né? Gente, outra treta. Outra treta também da madrugada, tá? Deixa eu falar pra vocês. É entre o Lucas Selfie e a Raíssa, tá? Parece que a Nádia, a pessoa, veio nas redes sociais dizer dizer que o namoro entre o Lucas e a Raíssa era puro marketing, tá? E disse que quem falou isso foi o próprio Lucas Selfie lá dentro da ilha, tá? E assim, gente, a Raíssa, que vocês sabem que não deixa nada, né? Pra depois, resolveu responder, tá, gente? Falou e com toda a razão, né? Olha só. Né, gente? A trabalho e trabalhando muito. E ontem aconteceu umas coisas desagradáveis, né? Falaram o meu nome aí. Então, eu vim só falar pra vocês que eu já sabia assim que a Nádia saiu lá do confinamento, acabou tudo. Ela já me passou antes de começar o reality. Ela já tinha me contado essa situação que o Lucas lá falou que namorou, foi marketing, blá, 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 blá. Tudo que... Vocês já sabem que o meu direct aqui tá enchendo de coisa. E o que eu acho sobre isso é assim, da minha parte, foi tudo de verdade. Eu sou de verdade, eu sou intensa, eu vivi tudo. Eu vivi tudo intensamente, vocês me conheceram aí um bom tempo, viram como é que eu sou. E assim, se a outra parte foi marketing, se a outra parte não é de verdade, aí já é um problema dela, aí já é uma coisa dela, entendeu? Eu sou assim, eu sou de verdade. E geralmente, pessoas de verdade conhecem pessoas de verdade, sentem a verdade. Só que assim, não tem como eu adivinhar o que o outro sente, não tem como eu... Entendeu? E assim, desejo tudo de bom pra essa pessoa, não tenho nada contra, se é de mentira, o problema é dela, e é isso, gente, fazer o que, né? E só pra finalizar, eu acho assim, eu não gostei muito, né, dessa situação, porque eu acho desnecessária a pessoa expor a outra ao ridículo, porque querendo ou não, é uma exposição ao ridículo. E eu até entendo a Nádia ter contado, porque eu acredito que ela, sei lá, imaginou que isso passaria na edição, eu acho que não passou. E se foi, se não aconteceu, não dá pra saber, né? Mas se foi marketing, eu acho assim, que a pessoa deveria ter me falado assim que eu saí. Raíssa, vamos alimentar esse marketing e pronto. Não ficar iludindo, sabe? Porque é uma coisa tão feia, tão feia a pessoa querer biscoitar na outra pessoa, cara. Tipo assim, eu saí tão bem e tal, e eu super apoiei ele, fui foda com ele, fui uma mulher foda, e o menino foi escroto, foi ridículo. Então, cara, sinceramente, quero distância, não quero, sabe? Quero esquecer isso, quero deixar isso pra trás, entendeu? Escoiteiro do caralho. Aí, gente, após esses stories, né, da Raíssa, o Louca Self resolveu colocar lá assim, né, saúde, sucesso e distância, mas não marcou a Raíssa, tá? Aí, a Raíssa resolveu responder logo em seguida. Ó, eu quero distância, mantive distância e vou continuar mantendo. É, meu nome sendo pauta do seu programa, eu calada há meses, nem sei nem tocar no seu. Se quisesse distância, não estaria falando sobre mim, tá? Ela botou isso. Aí, gente, com essa treta toda, quem resolveu se meter foi a Gabriele Prado, tá? Que ela, ela já é amiga do Lucas e tal, falou o seguinte, ó. Sabe o que você deveria fazer, Lucas? Processar essa mulher, que seria a Nádia, tá? E pedir as imagens pra Record, porque não é possível que ela vai viver o resto da vida sendo vítima de algo que ela simplesmente se coloca. É um absurdo. Aí a Nádia confirmou, tá, gente? Manda ela fazer isso. Vai ver que não estou mentindo. Falou e ainda outras palavras ruins que não cabem aqui. Tá? Aí, né, a Gabriela continuou respondendo. Mas você ainda vê a Raíssa acreditar em algo assim, porque ela conviveu com vocês, sabe? Tudo que vocês viveram é triste mesmo. Aí a Raíssa, gente, né, sabendo que a Gabi, né, que essa Gabiely Prado é amiga do Lucas Self e que há um tempo atrás teve o rolo aí no podcast que essa Gabi, né, essa Gabi falou da Raíssa e resolveu puxar isso, tá? Você fazer o que fez no seu podcast botando lenha na fogueira sobre algo que você sabia muito bem que não era verdade? É triste você como entrevistadora não ter imparcialidade. É triste fingir que não conhece os outros. É triste o que você fez. É triste concordar com a sujeira dos outros. Isso é triste. E sabe por que não te respondi? Porque você fez maldade. Gente do céu, olha, gente, que treta, né? Que treta. Eu acho que agora já vai ficar por isso mesmo, né? A Raíssa já falou. O Lucas Self eu acho que não vai nem comentar sobre esse assunto, né? A Nádia fez o que ela queria. Comentou, né? Se é verdade ou não, a gente não sabe porque não passou na TV. Mas é pesado dizer que foi por marketing e os dois permaneceram juntos. Eu acho que não é muita cara da Raíssa fazer isso não, tá, gente? Não sei. É a minha opinião, né? E, gente, falar em marketing, em casal, né? Ex-casais. Mas deixa eu contar pra vocês, gente, do... Que vocês sabem que a Mayara, né? E o Fernando, né? Terminaram o namoro, né? Agora, se vocês acham que a Mayara ficou aí, ó, chorando pelos cantos, né? Triste com toda a situação. Dois anos de noivado, terminaram. Estão bem enganadas, gente. Ela resolveu sair pra farrear com a Anitta. Olha só, a Anitta postou uns stories, olha só, gente. E conversando, já descobri qual vai ser a minha próxima briga do mercado. Vai ser com a Mayara. Se eu ver alguma notícia falando Mayara volta, Mayara termina, Mayara volta, brigamos. Não falo mais com ela. Entendeu? Então é isso, ela vai escolher agora. Essa agora é a escolha que ela vai fazer. Só mais ela fala comigo. Aqui, ó. Até peguei um brinque. Olha o meu brinque, ó. Olha o meu brinque. Tem um bote aqui, ó. Plantado, esperando tomar. Eu, hein, passando umas vergonhas do nada. Já tem tempo que eu tô tentando, ó, resolver essa questão. Agora acabou, minha filha. E digo mais. Estamos soltas aí em Miami. A giripoca vai piar pra essa daqui. Ana, me chamo Larissa de Macedo Machado. Olha quem vai sair comigo hoje. Ai, meu Deus. Vem com a mamãe que eu vou te ensinar como é que vive, querida. Que você tá vivendo errado, tá bom? Você tá vivendo errado, eu vou te ensinar a viver. Vamos sair. Vamos. Vamos dar um rolê que eu vou te apresentar como é que vive. Vamos para aquela que eu vou te mostrar como que vive hoje. Tá vivendo errado. Começa aí a anotar as regras da vida que eu vou te ensinar a viver certo. Regra 1. Yo-yo foi feito só pra criança brincar, gata. Vai, 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 vai. Anota essa. Agora vamos. Vamos. Gente, errada tá? Não tá, né, gente? Vai ficar aí chorando por causa, né, de homem. A certa tem mais é que aproveitar mesmo. Enquanto uns resolvem aproveitar quando já estão solteiros, outros aproveitaram ainda quando estavam casados, assim, a gente pode dizer, né? Porque o MC Pose, né, estava ainda com a namorada, a mulher, né? A mulher lá, a mulher dele tem três filhos, vamos dizer que são casados, né? Resolveu ir pra balada, né, gente? E caiu na rede agora várias fotos, gente, como essa que vocês estão vendo aí, ter ele nessa balada. Por causa dessa balada, desse dia, que ele e a esposa terminaram, tá? E assim, segundo essa menina que tá aparecendo aqui na foto, eles não ficaram, nada disso, mas que é uma foto bem estranha pra quem é comprometido, né, gente? Uma menina estranha, que não é amiga dele, não é nada, né? Bem chato isso, né? Eu acho que no final a menina lá terminou por razão, né? Então, mas ela, essa menina aqui falou que não, que não teve nada, foi só a foto, tá? Foi só a foto. Mesmo sendo só a foto, foi um pouco de falta de respeito, né, com a mulher dele, né, gente? Essa é a minha opinião, né? Agora, o que vocês acham, gente? E assim, a ex-namorada dele veio se pronunciar, dizendo que não queria saber mais nada dele, que o pessoal parasse de mandar fotos pra ela, porque daqui pra frente só interessava a vida dela em si e a vida dos outros, deixa pra lá, né, que mandassem, se quisesse mandar alguma coisa, que mandassem energias boas. Tá certo, né, gente? Lá tá no começo, uma gravidez, ainda tem que passar por isso, né? Tá ouvindo, vendo foto do ex, ainda quando tava com ela, fazendo algumas coisas desse tipo, né? Não tá errada não, gente, tem que fazer isso mesmo e toca a vida, tá certa ela. Por fim, hoje é só término e começo de namoro. Por fim não, que eu tenho mais uma notícia ainda. Gente, vocês viram que o Lucas e a Sarah terminaram o namoro, gente? É, eles que estavam quase dois meses juntos, né, resolveram em redes sociais postar isso aí, né? Resumindo aqui pra vocês, né, gente? Ele, ela disse que tá bem, que foi a melhor fase da vida dela, né? Por fim, ela colocou, acontece que os planos de Deus nem sempre são os mesmos que os nossos. Hoje preciso dizer que nosso relacionamento chegou ao fim, mas permanece respeito, amizade que construíme, que quero levar. Sou muito grata por você ter feito tão feliz. Ele também colocou, obrigada, Sarah, por viver comigo a sua história, linda que vai estar guardada no meu coração. Foi a época maravilhosa, todo mundo junto, agora todo mundo, cada um pro seu lado, mas todos felizes. Resumindo a mente, foi isso, gente, tá? Terminaram bem, podemos dizer assim, né? Como um acordo. Pra quem tava aí torcendo pro casal, né, gente? Bem triste, né? Mas faz parte, eles vão ficar felizes separados, né? Faz parte, gente, né? Quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia, gente, nunca diga nunca, né? Em falar também nisso. Agora sim, a notícia final. O nosso querido Luanzinho Santana, gente, né? Foi gravado, ele falando que está namorando. É, gente, uma fã, ele tava descendo lá do avião dele, lá do avião. Foi perguntado pra ele, né? Quais eram as novidades? E olha só o que ele disse. Você é novo? E aí? Tô? Novidade? Tô namorada? E aí? E aí? E aí? E aí? Tudo bem? Vira, gente. Enquanto uns terminam, outros começam e assim vai, né, gente? Assim vai seguindo, né? Então, agora que... Eu acho que aquela blogueira lá que ele apareceu lá no circo depois que foi passear com a menina, né? Eu acho que é ela. Ele não falou o nome da sortuda. Mas acredito que seja essa menina. E vocês, gente? Tem algum palpite do Luan Santana? Não sei, gente. Gente, Caso a TV fica por aqui, se vocês gostaram, curte, compartilha, mostra pro amiguinho, né, gente? Porque todo dia eu vou estar trazendo notícia pra vocês. Daqui a pouco tem aí fazenda que eu sei que vocês vão querer saber tudo e eu vou estar trazendo sempre notícias aqui quentinhas pra vocês. Ó, um beijo. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí